Música Uma pesquisa do PROCON revela que a variação nos preços de materiais de construção em Campo Grande chega a 200%. O resultado foi divulgado hoje à tarde. Samaria trabalha há 10 anos com construções. A arquiteta explica que o preço dos materiais faz muita diferença no resultado final. E ela sabe como pagar menos. Nós no ramo da construção já sabemos onde encontrar o melhor preço. Nós já fizemos essa pesquisa no começo, quando a gente começa a trabalhar. Mas quem não é do ramo nem sempre sabe onde encontrar os menores preços. Por isso, o PROCON estadual resolveu fazer pela primeira vez uma pesquisa sobre os materiais de construção. O levantamento foi feito durante dois dias em seis depósitos de Campo Grande. O PROCON pesquisou os preços de 43 produtos considerados essenciais nas obras. De acordo com o superintendente do órgão, o resultado vai ajudar principalmente quem precisa fazer pequenas reformas. Pequenas obras, pequenas reformas, em que a pessoa não tem uma noção de quantidade muito grande, não vai ter esse volume muito grande. Então vai poder pesquisar na nossa pesquisa e identificar na pesquisa onde é que está o preço mais barato. O quilo do prego 10x10 teve a maior variação, R$ 5,59 em um depósito e R$ 17,00 em outro, diferença de 204%. O metro cúbico de Brita foi encontrado a R$ 31,62, o menor preço e até por R$ 74,00. No caso da Arga Massa, foi escolhida a marca Quartzolite. Ela foi encontrada a R$ 22,90 o pacote de 20 quilos e até por R$ 45,37. Quase 100% de diferença. O que mais nos chama a atenção é a variação de preço quando nós elegemos uma marca. E aí no caso aconteceu com a Arga Massa, que nós escolhemos uma marca e a variação foi de quase 100%, indicando que identificar a pesquisa, conhecer a pesquisa é determinante para a economia. E a pesquisa é item de combate à inflação. Então, vamos lá.